Boa tarde, Jonas. Nós estamos aqui na BR-280, que está, neste momento, no trecho de Pato Branco, a Mariópolis, com diversos pontos como este aqui, havendo aí a interrupção do trânsito em meia pista, para que o DR faça o trabalho de restauração emergencial da pista, nos pontos mais críticos. Nós entramos em contato com a assessoria regional da Casa Civil e fomos informados que este é um trabalho emergencial. Não é o início das obras anunciadas pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo governador Ratinho Júnior, com investimento de quase 200 milhões de reais para a restauração completa da nossa BR-280, no trecho que corta o sudoeste do Paraná, indo até o trevo do horizonte. Nós sabemos que alguns pontos estão mais gravemente afetados pela falta de conservação, como é o caso lá da região das eólicas, nos campos de Palmas. Lá a pista está completamente destruída. Por aqui, alguns pontos são mais críticos e o trabalho do DR está sendo justamente nesses pontos, numa operação emergencial. Fomos informados, eu perguntei, por que fazer uma operação emergencial se está prevista a recuperação da pista? E fomos informados que é necessário, porque os trechos por aqui oferecem, inclusive, riscos de acidentes, e a gente tem visto isso, inclusive, até com frequência, infelizmente, aqui na região. Por enquanto, as informações são de que, talvez, as obras de restauração completa comecem durante o mês de julho, por volta aí, meados de agosto. Vamos ficar na torcida e, por enquanto, o trânsito vai ficar assim, em vários pontos de Pato Branco e a Mariópolis, em meia pista, com o monitoramento aí dos colaboradores do DR, que estão trabalhando já no trecho. Voltamos com você aí nos estúdios.